O que é isso? Vamos para o mundo! Oh, o que é? O que é isso? O que é isso? É isso que eu vou fazer! O que é isso? O que é isso? A vida é especial! A vida é especial! A vida é muito importante! O que é isso? A vida é especial! A vida é especial! A CIDADE NO BRASIL 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 I want you to see I can't see anything I can't see anything That's what you know I can't see anything I want you to make me feel You make me feel special You make me feel special I can't see anything I can't see anything I will be thinking I will be in the mood I can't see anything You can't see anything You're in the mood I can't see anything I can't see anything Let's see what else is E a vida que não se esquece Mas eu não me assinei Se eu não me assinei Eu não me assinei Eu sinto muito Eu sinto muito Eu sinto muito Obrigado.